Gente, bebê Lhasa, tá aqui, ó, turma toda, bebê Shih Tzu. Uma coisa muito comum em bebê Shih Tzu, gente, é hérnia umbilical, vamos falar sobre isso, certo? O que é a hérnia umbilical e por que ela aparece mais em Shih Tzu? Você vai olhar todos esses bebês Lhasa, as barriguinhas não tem nenhuma hérnia, ó, as barriguinhas tudo normal, tá vendo? Bebêzinho Shih Tzu aparece, bebezinho com hérnia umbilical, tá aqui a hérnia do bebê. Mostra, bebê, disse de malcriação, tá aqui, olha, a pitoquinha, tá vendo? E aqui em cima uma bolinha, consegue ver, ó, essa bolinha em cima da pitoquinha é a hérnia umbilical. Por que isso é comum na raça Shih Tzu? A mamãe Shih Tzu, ela raramente, ela consegue partir a placenta, tá bom? Então, essa madrugada mesmo nasceu uma ninhadinha e quando a gente viu, já tinha um dentro da placenta que morreu afogadinho, por que a mamãe não abriu. É por isso que quando tem bebê Shih Tzu pra nascer, a gente não dorme direito, tá bom? Fica bastante acordado, apreensivo, por que pode acontecer, como infelizmente aconteceu essa madrugada. Tô até com a carinha muito de sono, ó, nem vou ter maquiagem pra vocês verem, tá certo? A gente fica muito apreensivo quando nasce. Então, ela também não consegue partir o cordão umbilical. E às vezes a mamãe puxa, tá bom? Ela puxa o cordão, ela tenta partir, mas ela não consegue, então ela repuxa. E quando ela repuxa, ela rompe alguns tecidos da barriguinha do umbigo, tá bom? E aí fica assim. Olha, 90% dos Shih Tzu, das raças em si que tem hérnia umbilical, Essa hérnia, ela soma, a barriguinha, ela vai fechando, fechando, fechando e fica totalmente lisinha, sem esse calombinho, tá bom? 90% dos bebezinhos que tem hérnia, seja ela de qualquer raça, e acontece mais em broncocefálicos, Mas também acontece com qualquer raça. Ela fecha sozinha. Não precisa de nenhum procedimento cirúrgico. Os 10% que não fecha, que são aquelas hérnias que geralmente são muito grandes, Elas têm que fazer uma pequena costurinha ali, tá bom? Quando o bebê ficar maior, não pode ser feito de jeito nenhum, pequenininho. Se tiver por falta dos 8 meses, 7 meses, quando você for fazer a castração do filhote, Você aproveita e o veterinário vai lá dar um pontinho fechando aquela barriguinha que ficou meia vez, tá certo? Gente, tá esclarecido? Qualquer dúvida, pergunta aqui. E no mais curtir, não é? Que é um bebê muito gostoso. Beijo no coração.